hoje dia do trabalhador eu estou aqui trabalhando isso porque realmente eu fiz um vídeo que ficou totalmente invisível né a parte do desenho e rapidinho todo mundo andou reclamando dizendo que não estava dando para entender nada para enxergar nada então rapidamente eu venho aqui para fazer um vídeo novo pra vocês pra gente complementar lá o desenho eu não vou dar muita explicação mas vou mais fazer o desenho pra vocês mas isso me animou porque eu vejo que as pessoas estão atentas ao que estou fazendo isso me deixou bem feliz então vamos lá vamos trabalhar vou começar aqui com a reta de apoio vou desenhar uma reta de apoio aqui qualquer medida a reta de apoio feita hoje eu não vou trabalhar com a base infantil vou trabalhar com a base 40 feminina com pence as pessoas mas com pence é diferente então peguei uma base com pence vou fazer exatamente a mesma coisa aqui ó fixei o ombro aqui na minha reta coloquei um pezinho gente é o pessoal que está trabalhando hoje no dia primeiro a gente vai conviver um pouquinho com esse barulho aí eu não vou nem editar esse vídeo tá vamos lá encaixei aqui ó essa parte aqui com essa que na hora que eu vou fechar a pence essa vai unir como eu fiz no outro vou copiar a curva copiei a curva depois de copiar a curva a gente vai marcar a altura da cabeça de manga que é a própria medida da cava e a gente vai escolher a maior aqui ó coloquei marquei o primeiro ponto coloquei aqui marquei o segundo ponto vamos escolher o segundo ponto que é esse aqui aí o que que nós fizemos colocamos uma percone de percone de colar pelo maior pela maior cala e ela maior altura o percone de colar aqui coloquei a régua embaixo aqui projeto esse ponto aqui embaixo ontem foi no filme anterior eu dei aquele trava-língua lembra projeto esse ponto aqui para baixo essa altura de cabeça de manga ela dá muito caimento não me interessa quero deixar no caimento normal então vou pegar essa medida usar apenas quatro quintos dela então vou ver aqui quanto é que está tá dando em torno mais ou menos de 19 e meio 19 e meio vai dar 3.8 3.8 eu posso colocar até até quatro tá vou colocar quatro aqui ó 3.8 4 vamos arredondar vamos traçar agora a perpendicular aqui pela cabeça de manga pela altura da cabeça de manga 2.8 4.8 4.8 1 3.8 1 então nós temos o ponto do triângulo fechar a podemos fazer o triângulo aqui hoje eu vou abusar de cor ninguém vai reclamar que não está colorido que não está visível e o triângulo aqui esse lado aqui vai ser o lado é o lado frente esse lado aqui é o lado costas próximo passo a gente vai fazer uma marcação com um ângulo de 45 para onde eu vou trabalhar com as curvas da base na verdade estão até marcadas mas eu vou marcar de novo aqui eu já vim fazendo esse procedimento há algum tempo então a base já está até marcada mas eu vou deixar aqui para mostrar para vocês imposto aqui o esquadro de 45 a base certinha aqui embaixo e marco aqui está marcado lá está marcadinho já aqui a mesma coisa do lado de cá esquadro aqui com 45 e está marcado lá o pontinho azul então fechei o triângulo marco os pontos aqui pelo 45 esses pontos são mais para eu dividir as curvas aqui o que é subindo e o que é descendo onde começa a subir e a descer então vamos começar pelo lado vamos começar pelo lado esquerdo que é o lado direito aqui olha lá, a primeira parte da curva vou pegar aqui, colocar aqui em cima vou fechar viro a base e pego a parte de baixo agora começando por baixo e já posso casar está vendo? o meu ponto está aqui está vendo? ele vai bater onde? aqui está vendo? ele vai descasar mas eu posso pegar e fazer esse casamento já aqui olha lá está vendo? o finalzinho da descida lá com o começo da minha aqui e ele já me dá o acabamento aqui depois o desempeno é bem pouquinho que eu vou usar aqui então essa daqui já está pronta vamos agora para o lado costas mesma coisa lá em cima a curva da parte costa está mais suave isso viro mesma coisa posso ver se dá para casar dá aula casei aqui está vendo? e já emendo aí eu posso dar uma melhorada nessas curvas que a gente fez também tirar a sobra que estava sobrando aqui um e pouco aqui também tiro um pouquinho aqui da sobra para fazer a cabeça mais redonda acomoda acomoda essa curva aqui também dá uma acomodada nela aqui só tem uma tesoura a gente tira na hora e basicamente estamos aí com a nossa base de manga construída simples assim aqui ó está boa a manga? não sei eu tenho que montar ver e testar como toda modelagem né raramente você acerta uma modelagem de cara até para quem tem prática às vezes quando você está copiando um projeto qualquer para você pegar e conseguir um resultado logo de cara precisa de anos de janela né aqui a gente pode dar complemento aqui a manga vou botar aqui ó a manga de 14 cm só para dar continuidade aqui na manga para a gente fechar mais ou menos na altura do bíceps vamos colocar o bíceps aqui com 28 cm vai dar aproximadamente 14 cm para cada lado e aqui traça reta e a manga está pronta aqui vai ser o nosso lado direito coloca o pique aqui você já marca o meio um lado é mais largo do que o outro e você tem como conferir se a base fechou ou não como eu pego aqui ó tudo com a base exatamente onde ela vai correr o tecido vai correr aqui ó vou marcando vou ver onde é que ele vai dar onde vai casar ó deu uma sobrinha aqui aproximadamente de menos de um centímetro eu tenho um centímetro aqui de sobra isso é bom faço a mesma coisa para o lado de cá ó vou acompanhando aqui segurando vendo até onde vai bater tem um centímetro de sobra essa manga então está dentro do padrão é o que me interessa né só cortar não esquecer que aqui a gente rebate assim né ver o papel para rebater aqui e vai ficar assim é isso aí gente tá vou tentar fazer os próprios e evitar usar o lápis principalmente no fundo do papel craft papel crafteiro e o grafite não combina no não aparece muito então fica difícil realmente de visualizar mas a explicação é válida a explicação o movimento do esquadro né da régua das medidas estão bem claras ali no filme foi só mesmo o desenho e o desenho agora eu projetei aqui eu acho que está tranquilo tá tentem fazer procurem me dar o retorno de de como ficou como é que ficaram as mangas que vocês montaram nesse jeito eu acho bem simples não tem a gente não perde nem 5 minutos para fazer essa base né com as bases prontas né de frente a costa pronta então é isso se gostaram desse vídeo deixe um ok né e e compartilhe avisem os amigos essa técnica eu desenvolvi aqui na oficina tem outras aí também que eu estou que eu estou desenvolvendo mas eu preciso de mais testes para ver se realmente vai funcionar ou não aqui já está bem testado eu acredito que vocês vão gostar bastante desse dessa maneira de modelar a manga ok ao pessoal que deu uma reclamada aí está aqui sua reclamação foi escutada e já foi respondida então até o próximo vídeo quando eu entrari com a jaqueta infantil de couro ecológico um abraço a todos a gente se vê e aí a gente se vê a gente se vê e aí tá e aí A CIDADE NO BRASIL